Aconteceu na manhã dessa segunda-feira, aqui no Distrito de Bandeira, a inauguração de quatro salas de aula e reforma. E também a implantação da escola em tempo integral. O evento contou com a presença do prefeito municipal José Ferreira Matheus, a vice-prefeita Carol Bié, vereadores e o núcleo escolar aqui da escola José Pereira. Acompanhe. Prefeito Zé Nival, hoje é um dia ímpar para o Distrito de Bandeira, a escola agora em tempo integral. Tem a construção de quatro salas de aula, como o prefeito Zé Nival, hoje está lançando tempo integral aqui no Distrito de Bandeira para a escola José Pereira. Dizer que nesta manhã de hoje a gente se sente muito mais feliz, se sente emocionado aqui no Distrito de Bandeira, onde estamos aqui ainda inaugurando a escola José Pereira. Dizer que é ampliação e reforma, né? Foram quatro salas de grande importância que vai dar mais uma sustentação à nossa equipe que faz a educação, aos nossos alunos. Enfim, quero parabenizar o professor Eric Cláudio, diretor da escola, pelo seu brilhante trabalho e toda a sua equipe, que vem sempre se destacando diante à educação do nosso município. Aqui no Distrito de Bandeira não é diferente. Temos escola nota 10, já tem escola tempo integral, e isso nos fortalece para que a gente possa continuar com essa parceria, avançando cada vez mais no nosso município de Itatira, parceria Prefeitura e Secretaria de Educação. Nós estamos aqui com a Secretária de Educação que está fazendo a diferença no município de Itatira. Eu parabenizo ela como a Secretária nota 10 e a José Pereira também a nota 10, né, Secretária? Muito bom dia. Momento ímpar, primeira escola em tempo integral. Sim, é um momento ímpar e histórico. A nossa escola aqui do Distrito de Bandeira Nova, Escola José Pereira, uma escola da Rede Municipal, é a nossa primeira escola de tempo integral de primeiro ao nono ano, ensino fundamental. Nós já temos escolas em tempo integral, mais turmas, mas a escola totalmente, essa é a nossa escola de fundamental. A gente tem escola infantil em tempo integral, temos, mas para trazer o tempo integral para esses nossos alunos, é um planejamento, uma dedicação, um compromisso muito grande. O prefeito Zé de Val, ele tem essa visão, ele tem essa sensibilidade de trazer o melhor para o povo de Itatira. E nós que fazemos a Secretaria de Educação, Robério, só agradecemos e nós temos ainda muito mais a fazer. E esse Distrito de Bandeira, ele vai receber ainda muitas boas novidades. Você aguarde. Vou conversar aqui com a Erika Aldo Costa, ele que é diretor da escola José Pereira, primeira escola em tempo integral do município de Itatira. Como o diretor se sente nesse momento? É, boa tarde a todos. É um momento de muita felicidade, né, a gente ser a primeira escola de tempo integral no município de Itatira. É um sentimento de muita alegria. Estamos fortalecidos para que esse ensino a gente possa, assim, concretizar com bom êxito no final do ano leitivo. E a escola José Pereira tem uma reforma. Reforma de que, hein, Claudio? Pronto, a nossa escola, ela passou por uma ampliação, né, foi construído mais quatro salas de aula. Além das quatro salas de aula, foi feita a parte de revestimento. Além do revestimento e da ampliação, também foi construída a área de serviço, foi feita a pintura interna e externa da escola, como também a parte de imobília da escola também. A Bianca Roseira é aluna aqui da escola José Pereira, vai falar desse grande momento. Como você se sente hoje a sua escola ser em tempo integral? É uma coisa que ajuda no nosso ensino e ajuda na nossa formação para mais futuramente estarmos como profissionais. E você estuda o quê? Eu estudo em oitavo ano.